E aí galera que acompanha o canal Truck Force, esse caminhoneiro tentou explicar o porquê o Scania 113 é considerado uma lenda das estradas, você concorda com ele? Assista até o final e deixe seu comentário, canal Truck Force, o canal dos caminhões. Olha, pra mostrar um pouquinho porquê o Scania 113 é a lenda, porquê que tem força, porquê que o 540, 460, 580 não pode cabir desse caminhão, vão entender um pouquinho, o que que é isso aqui ó, isso aqui é um caminhão com bomba, que ficou pra história, isso aqui não tem caminhão pra subir junto com isso aqui ó, não precisa estar dado o grau na bomba, um grauzinho que você der na bomba e a turbina dele é Masterport, turbina sueca, 400 HP, pensa numa máquina, não tem caminhão, todos os Scania 113, estamos com intercooler bem afinadinho, as mangueiras apertadinhas, a bomba afinadinha, os bicos de jetor, ó, isso aqui, vermelho, tudo, pela na turbina, a qualidade é 360, pode contar 800, que é cavalo velho, é burrichó, isso aqui tem força, que ninguém descobriu ainda tanto da força que tem esse caminhão aqui, pauzinho lá, isso, não é que o judinho do caminhão, nós sobe de boa, mas se não é preciso apodar o 540, né Lécia, nós poda, pode ter certeza, não adianta querer competir, eu não gosto porque, mas na estrada eu vi que tem o município de colocação de neta, 540, 560, 560, 560 lá, 560 lá, 560 lá, eu tenho medo de ser 3, eu não tenho caminhão pra construir, eu não tenho caminhão pra produzir, é pra trabalhar, mas eu vou mostrar pra sair dessa chanha, não sei, hein, 360, 400, 500, o que que é? Caminhão com bomba, chega aqui meu Deus, caminhão com bomba é isso aqui ó, caminhão com bomba é isso aqui ó, brutão, tem nada, Aqui é o bico injetor que é pau tora, por que que não aguenta na mão de qualquer um que bota pra torar? Porque derrete, o motor tem muita força, se eu botar pra derreter ele derrete, por isso que não é que ele tem um motorista, ele esquenta, é um caminhão que esquenta, porque isso aqui ó, germeia tudo, eu tô achando carne aqui ó, tô achando uma costela, um degado, e na boa, se eu botar pra torar eu queimo a carne, deu um segurado lá, madrugou. Aqui dentro, aqui é só pra vocês terem noção o que que é um caminhão que virou lenda, tanto que a Scania fez um caminhão e botou o esquenta lá, sendo três, é lenda, não adianta o cara que é borbeiro, mercedão, não sei o que, isso aqui tem força, isso aqui tem pressão, aqui arrebenta a mangueira se você não aliviar o pé, tem que ter motorista que não seja louco pra isso aqui, eu posso fazer essas loucura aí, mas eu ando com o meu caminhão aqui ó, na morga, na média, isso é andando de boa, mas os caras veem o caminhão e eles pedem pra você acelerar, e de vez em quando a gente dá uma aceleradinha só pra deixar no chinelo ali, mas é só pra gente tomar nos olhos, porque é só pra judiar no caminhãozão. Eu vou mostrar, eu vou fazer o vídeo aqui ó, tô fazendo uma camerazinha aqui, adaptei ela aqui ó, nos coletores pra vocês verem como é que fica esses coletores. Tá vindo na L.S. aqui agora, vamos ver quanta vitola que é esse bicho aqui na L.S. Aí morra, e morra, vamos ver o meu joão não levado aqui. E a temperatura tá quente aqui, porque tá aí até grau. Vamos homem, vamos, vamos. Deixa eu ver essa vitola aqui, vou deixar ela chegar mais um pouquinho perto aqui na L.S. aqui. E aí no de trem não tem muita graça. Que vitola que é. Hã? 460 aqui, 460 não vai dar bom. Viu, eu tenho que dizer tchau. Vambora, 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 vambora. Vambora que é 460, esse aqui dá pra isso. Se fosse um 540 na L.S. até que, dá uma boa. Vambora. Deixar a bonita. Ele vai ficar bravo, é a terceira faixa, foda aqui. Ó. Na L.S. é gostoso, que daí tem mais 540. Botar 540. Ó, o cara tá insistindo, né? Eu tenho que botar pra torar aqui. Rapaz. 460 invocado, velho. Tá aqui, ô pariu. Cê já te esgramado, né? Cê tá louco. Hoje eu levantei inspirado, cê vai me desculpar. É terceira faixa, né? Poder me ter lá em cima. Se cê tem café no fundo, dá em vambora. Ih, todo companheira, dá nada. E a temperatura vai subindo, e o pau vai torando, e o couro vai comendo, hein? Ih, cadê? Ficou. E a L.S., tem uns dias, na L.S. também não vai, na L.S. também não vai. Que que tem aí, guarda? E a L.S. também não vai. E a L.S. também não vai.